No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, chegou o grande dia! Hoje é sábado, dia 15 de maio e já temos informações sobre o Douglas Costa. Ontem a gente sabia que ele poderia ser anunciado até terça-feira e agora já sabemos o dia. Antes de começar o vídeo galera, quero falar para vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Não baixaram ainda? Baixa que o link está na descrição. Por que ele é o melhor aplicativo? Ele é o mais completo, onde ele te dá notícias do seu time e de qualquer time do mundo. Vocês podem ver tabelas de qualquer campeonato de futebol e além disso, vocês acompanham os jogos em tempo real de qualquer campeonato e assistem ao vivo, de graça, os jogos da League One e também os jogos da Bundesliga. Baixa aí tanto para Android como para iOS, link na descrição. Por isso é o seguinte, Douglas Costa deve ser anunciado hoje e em algumas horas. Informação vem lá do Andercinho Marques, Andercinho Marques, jornalista especializado lá com foco lá na Itália. Ele é brasileiro, mas ele mora na Itália, tem muitas informações lá da Itália e ele trouxe essa informação. Douglas Costa deve ser anunciado hoje, hoje oficialmente pelo Grêmio. Ontem estava sendo montado então todo o documento da cláusula de rescisão dele lá com a Juventus, que hoje deve estar pronto e ele já deve assinar sua rescisão e já deve assinar ali o seu contrato com o Grêmio. Douglas Costa que pediu a camisa de número 10. Mas, cara, cheguei a virar meme, eu virei, deixa eu até mostrar. Por que que eu virei meme, mano? Ele pediu a camisa número 10. Olha o que que eu fiz ontem. Fui lá e comprei a camisa número 7, mano. Mas é a camisa mais linda do mundo, né? Quem não me segue lá no Instagram e no TikTok é MarlonNTG nas duas plataformas, tá? Nas duas redes. MarlonNTG. Vai lá e me segue, mano. Tem uns vídeos muito da hora, tô começando a trazer bastante conteúdo diversificado assim, com bastante entretenimento e também trago informativo, né? Tanto no Instagram como no TikTok. Então vai lá, que é uns vídeos que eu não consigo trazer aqui, porque aqui a gente não pode colocar músicas, né, com direitos autorais. Beleza? Cruzado, o vídeo hoje é muito curto. Mais informações em breve aqui no canal. Então deixa o likezão, se inscreve no canal, que a gente vai trazer muita, muita, muita informação aqui no dia de hoje, que hoje é o dia DC. Hoje é o dia DC, vem que vem Douglinhas, estamos te esperando. Valeu, Cruzada, um abração. Fui!